Então, o software livre é o seguinte, até onde pesquisei, pesquisado e tal. Então, o software livre é um software, de acordo com o Free Software Foundation e tal, que é uma instituição já bastante conhecida, bastante antiga, de onde participam os cientistas e os técnicos, os programadores que militam nessa área há muito tempo. Lá está escrito o seguinte, eu peguei isso em uma tradução em português, realizada pela comunidade Software Libre, e lá está escrito assim, um programa livre se os usuários possuem quatro liberdades essenciais. Então, se você pode executar o programa como desejar, para qualquer propósito. É uma frase esquisita, em princípio, mas ela não é. Faz total sentido. Em alguns casos, você pode usar um programa, desde que você não use o programa para fazer x, y coisas. Quando você compra o programa. Não sei agora dar exemplo de cabeça, mas eu sei que isso existe. Então, você pode falar uma coisa bizarra, concordo, inclusive eu não concordo. Você pode, vamos supor que fosse isso, você pode comprar um programa, você pode comprar o meu programa de montagem 3D, vamos supor, desde que você não possa criar, desde que você não crie um modelo 3D de uma arma, vamos supor. Então, quando eu faço um programa comercial, eu posso colocar essa cláusula. Ninguém lê as cláusulas, mas eu posso criar. Posso criar uma cláusula, eu posso falar assim, você está usando o meu programa, se você modelar uma arma, eu vou te processar. Isso é possível, não quer dizer que seja feito. Mas, no contexto do software livre, o usuário pode fazer o que ele quer com o programa. Seja um programa de texto, seja um programa de modelagem. A liberdade de estudar como o programa funciona. Então, portanto, o acesso ao código fonte é pré-requisito. Então, eu estou usando um software comercial. É diferente da licença estudantil, porque estudar como o programa funciona diz respeito a estudar como é o código de programação. Não é como é que eu uso o programa. É diferente. Então, eu falo assim, mas como é que esse programa, como é que esse programa, nesse programa de texto, como é que o código de computação que faz o texto virar negrito? Faz idade. Então, eu estou estudando, né, ciência da computação, ou, se eu me confundo com esses termos, mas até peço desculpas, mas estou estudando programação. E aí, eu falo assim, eu quero fazer um programa, eu quero fazer o João Office. Mas eu não sei fazer um negrito, eu não sei fazer o código de computação que transforma o texto no negrito. Puxa, eu quero olhar o da Microsoft, eu quero olhar o do Word, o Word é muito legal, eu quero olhar, eu não consigo olhar. Ou eu estou fazendo o João Cade, estou construindo o software João Cade. Ela falou, nossa, o jeito como o Array do AutoCAD funciona é legal, né? Será que se eu for lá na Autodesk e eu consigo uma informação de como é que eles fizeram a computação para fazer um Array? Não consigo. Não é possível. Não dá para fazer. Por quê? Porque o código é fechado. Porque isso é a vantagem econômica do fabricante. Então, um software livre não é um software de graça. O que parece muito óbvio quando você começa a estudar. Software de graça, software de graça. E o software de graça tem essas limitações aqui, gratuito e limitado, gratuito e limitado. O software educacional se enquadra no gratuito e limitado. Ele é limitado, porque depois que você se forma, você não tem mais direito de usar. E ele é limitado nos recursos. Como assim? Limitado nos recursos. Algumas empresas, quando oferecem software educacional, elas não contam para vocês, mas todo modelo, todo arquivo gerado no software educacional carrega uma marca digital dizendo que aquele modelo é um modelo para uso educacional. Tem colegas que trabalham em empresas públicas que têm que usar mecanismos para ler os modelos. E se o modelo é produzido num software educacional, o comprasse da empresa manda a empresa devolver o modelo e não considerar o trabalho entregue, tá? Se não me engano, o metrô de São Paulo é uma dessas empresas. Então, não adianta você ficar achando que você vai ficar usando software educacional como se fosse software porque, afinal de contas, não aparece mais no carimbo. Isso daí não existe, tá, gente? Só para avisar. Uma tela rosa aqui que apareceu, que eu achei interessante, eu dou a Mauri. A Mauri, você tem algum comentário que quer fazer uma pergunta aqui? O pessoal aqui no YouTube também. Não, não. Eu só mudei o... Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Não, eu só mudei o... Eu estava no celular, mudei para o computador aí e eu custei a dar uma... uma configurada aqui, mas está tudo tranquilo. pode continuar aí. Desculpa aí. Imagina. Então, vamos nessa aqui, gente. Então, o que acontece é isso. Um software de graça, que é o estudantil, ele é o gratuito limitado. E lembre-se, né? Quem aí dá aula, quem aí é professor em universidade, faculdade, quem dá aula em cursos livres, como eu, se lembrem de alertar os colegas, principalmente para grandes clientes de projetos, ou seja, são aqueles clientes que nós queremos pegar, porque pagam melhor, tal, esses clientes têm mecanismos, as pessoas são obrigadas a usar mecanismos que identificam se o seu arquivo é gerado dentro do programa educacional. Eu já conheço um relato de um escritório de projeto que teve que refazer todo o projeto em um Revit comercial porque não ia receber. Porque achou que era só entregar DWG sem PDF, sem a marca da empresa. Então, isso é uma roubada. Não caiu nessa roubada. Tá? Então, estimular a molecada a usar o educacional sem informar. Porque depois de informar tu vai ter que comprar. Eu, como educador, eu não faria isso. Fica aí a sugestão. A sugestão é muito simples. Essa aí. Ah, puxa, mas os softwares são caros, né, João? Como é que a pessoa vai fazer? Pois é, por isso existe o software livre. Ah, tá. no software livre o cara pode estudar o programa para ele fazer, o programa pegar aquele código, estudar como o programa funciona, ele falar, mas esse programa não está legal. Esse programa é de graça, mas ele não está legal. Está faltando isso, aquilo, aquilo outro. Eu queria um comando de fazer aquilo. Então, como o software livre você faz o comando. Ah, João, mas eu tenho que entender de programação, cara. Poxa, eu sou arquiteto, eu tenho que entender de programação. O pessoal, ao longo do tempo que tem um certo preconceito contra a programação e computação, todo mundo agora quer ser data scientist, data analysis. Todo mundo quer mexer no BI. O que é isso aí? Isso aí vai fazer programação. Então, a pessoa tem que decidir, né? Ou ela vai fazer programação e ela para de achar que não é obrigação dela fazer a programação, ou ela não vai fazer BI, ela não vai fazer data analysis, porque isso daí é programação. Então, o discurso não está legal. Então, é resolver esse discurso. Então, é tudo computação. A outra questão do software livre também é curiosíssima, você, curiosíssima, muito legal, curiosíssima, você pode redistribuir. Então, eu pego o software livre e aí eu pego o software livre ou põe os comandos que eu gosto e eu posso distribuir para a galera. Olha aqui, o que eu fiz aqui, me ajuda aqui, nessa aqui. Inclusive, eu posso distribuir o software livre com as minhas modificações, determinadas circunstâncias, inclusive, com o software pago. precisa ver se você é bom, para você pegar o trabalho dos outros e colocar o seu nome e sair vendendo igual. Nem não vai fazer isso. Aí, eu fiz um comando a mais e eu chamo de João Cádio. Só você que é esperto, né? Sei. Isso aí não é bonito, não. Não dá muito certo nem. não. Então, olha lá, então, a liberdade distribuir cópias e as suas modificadas, né? Então, você pode fazer de duas formas. Você fala assim, olha, tem aqui o José Cádio, eu peguei e fiz o João Cádio. E o João Cádio, tá aí, galera, também o João Cádio, que vocês verem aí, quem quiser, pega o José Cádio, o João Cádio mistura e faz um Carlos Cádio, que é o mais comum da comunidade do software livre. Ah, tá. Então, o software livre não é um software de graça. Quer dizer, o software livre é um software de graça por definição, mas o software de graça não é um software livre necessariamente. A principal característica do software livre aqui é a seguinte, como os códigos que são usados para produzir os softwares são livres, são abertos, você sempre tem como abrir documentos que foram criados nesses softwares, seja daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque o programa é aberto. nossa, mas eu não tenho mais o programa de 2015, a versão de 2015, você vai lá embaixo na versão de 2015, é lindo. Hum, acho que isso daí tem a ver, né, cara, com aquele negócio de eu ter um arquivo de um programa na versão 2013 e aí eu vou abrir na versão 2021 e aí o arquivo dá um monte de defeito, né? Hum, mas quando eu fiz a assinatura, quando eu paguei o programa, a indústria do software falou para mim que não tinha problema que eu podia abrir de qualquer forma. Aham. E isso daí acontece de verdade? Não. Muito raro às vezes. Alguns, algumas plataformas, eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, algumas plataformas são competentes em manter a abertura de arquivos ao longo de vários anos, outras empresas são absolutamente incompetentes. Algumas só conseguem abrir a versão anterior, algumas não conseguem abrir nenhuma versão para trás e colocou a culpa no vento, no tempo, no frio, no calor. Ah, não posso, não dá. Aham, sei. Tá bom, aqui não dá. eu vou ficar acreditando que não dá. Então, gente, que é a questão do legado da informação, tá? Como você vai abrir aqui no documento? Olha, isso falou lá, os arquivos dele de minicard, que é o nome antigo e do vector não abre mais no vector mais novo. E aí? Então, gente, a gente é consumidor, tecnologia, para você entender. você pode querer usar um programa comercial, você tem que entender até onde isso vai, até onde isso não vai. E você pode querer usar um software livre. Então, o software livre, se você quiser reclamar que o software livre não funciona bem, você vai reclamar no Twitter, você vai ficar lá no Twitter, fazendo a hashtag, fica lá reclamando no Twitter. Ou você reclama para o seu vizinho, usar máscara. mas no software livre, como o nosso amigo Iorik, que é um militante de software livre há muitos anos, que eu conheci lá em 2016, como ele falava para mim, e fala ainda, está vivo e bem, graças a Deus, ele falava de uma ordem, no software livre funciona assim, se a pessoa vier reclamar para mim que tal recurso não funciona no software livre, eu vou falar para ele, então faz funcionar. Eu achei ótimo, então faz funcionar. É de graça, você está aí falando do quê? Vai ajudar os outros. Se você tem um problema e o programa não funciona bem por causa de algum, por algum motivo, estuda, arruma o programa que você vai ajudar todo mundo, assim como todo mundo que veio antes de você, criou um programa para você usar, sem nem saber quem você é. Ah, tem isso, né? Não é? Tem isso, né? Mas, João, quem é o maluco que vai querer trabalhar de graça para mim? Primeiro lugar que não é para você, né? A pessoa está trabalhando pela comunidade, a pessoa está trabalhando pelos outros, está trabalhando para ela mesmo. Ela não quer pagar um software. Se eu não quero pagar um software porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho interesse político, porque eu não quero pagar um software e eu sei programar, por que é que eu vou fazer um pouquinho que eu vou pagar? Né? É só pensar um pouquinho. Então, eu sei programar, eu sei fazer um software, ah, mas eu estou com preguiça. Tá bom. Mas, muita gente não pensa assim. Então, eu separei aqui, né, um link do Miniciativa Brasileira, até quem apresentou para mim foi uma colega nossa que você nem sabe que está assistindo aí, mas, e ela apresentou esse link que é do Miniciativa aí chamada Solari. Na verdade, é algo bastante simples que eu vou clicar aqui na própria apresentação para mostrar para vocês, simples e poderoso, de certa forma, né, esse link aqui. É uma iniciativa de algumas, de algumas organizações, algumas entidades, na verdade, é uma lista de programas para arquitetura, para engenharia, que são livres. E eu acho que essa casa foi muito boa. Eles inventaram, inventaram, né, inventaram um nome simples, então, você, Solari, pronto, você digita lá, Solari.org, tem uma lista de programas, tem uma descrição do que é o software livre, para o que precisamos e tal, e uma lista aqui de softwares. Ah, é? É, ó, sistema operacional, processador de texto, planilha, apresentação, aí tem o BIM aqui, ó, ó, o FreeCAD aqui, FreeCAD Blender. Ah, é? Tem o QGIS, o QGIS é muito conhecido no mundo do QGIS. Ah, tá. E aí, eu vou usar o tal do GIMP, e aí, eu posso fazer as coisas do Photoshop? Em princípio, pode. Ah, tem um negócio do Photoshop super legal que o GIMP não tem. Aí, a pessoa que usa GIMP vai falar assim, então, você aprende a programar, e põe no curso para funcionar? E o? E o? Você faz isso aí, João? Não, eu não sei fazer. Não sei fazer. Não dá tempo, mas eu valorizo muito aí e estou comentando com vocês. Se a escola dá curso desses negócios, infelizmente não. Eu quero dar cursos desses softwares, mas eu ainda não encontrei gente que queira dar aula, então fica aí o convite. Quem souber aí, Fricade, e não sei do que mais aqui, QGIS, pode mandar um ver. Então, por exemplo, o Fricade, que é um programa para BIM, para modelagem, está aqui o Fricade e tal, mas também de graça. Ah, eu estava preocupado, porque tem o negócio da lei 10.306, do negócio do BIM, contratação do BIM, e eu trabalho aqui, na minha cidade, tem 15 mil pessoas, minha cidade tem 10 mil pessoas, e né, João, sabe? Pô, arquiteto, velho, ganha pouco, sei, engenheiro, projetista, pô, mexaria, não sei o que, trabalha pra caramba, e ainda vou me enfiar um negócio de BIM, vou ter que pagar um programa caro. Está errado. Não vai pagar nada, não. Pode usar esse aqui, ó. Aí, se a sua prefeitura vai lá na sua cidade, quiser fazer uma licitação, exigindo BIM, tá bom, você vai usar esse aí. Mas, eu não posso usar educacional? Não, não pode não. Não pode, nem adianta. Nem vem. Então, ah, João, mas eu não conheço, não sei, não tenho, não sei o que, então, vai aprender. É de graça. Pois, não vai dizer que não, ah, não consigo atender a licitação, porque o software bem é caro. Vamos parar com essa conversa aí. Tá bom? Né? Outra, aqui você falou no Instagram, que não aparece, é porque é o seguinte, dá uma olhada na página do YouTube da gente, porque no YouTube tem a tela. Eu fico olhando aqui para ver se alguém, porque daí tem a tela e eu falando, tá? Porque não dá no Instagram, não tem como pôr a tela junto, né? Pelo menos eu não sei fazer, né? Mas aí lá no YouTube da gente, YouTube, tem Lab no Facebook, no Instagram, você vai achar a gente, e lá tem eu e a tela. É importante comentar isso com os colegas, né? Algo ver, eu falei aí de vocês aí. Falei aí do negócio da marca, do software comercial, né? Que não tem política de compliance, que às vezes a empresa é obrigada a devolver o arquivo e o projetista tem que fazer. Valeu, Otávio. Obrigado pelo comentário aí. E a apresentação está gravada, na verdade, como disse aí o pessoal da escola do livro. Que depois você tem a apresentação completa, né? Mas o livro lá do metrô, né? Foi isso mesmo, né? Se o metrô receber um arquivo que é educacional, tem que devolver, né? Se eu quiser escrever no chat, se eu falei bobagem, se eu falei bobagem, você já me desmente aí. Mas até onde eu me lembro era isso, que aconteceu, né? Então, se você tem... Se o livro escrever aqui, eu vou responder, vou ver ele ficar aqui, né? E então, olha lá, claro, tá vendo? Então, gente, o livro trabalha lá, não vem com esse negócio aí. Então, tem uma licitação da prefeitura, do ministério, não sei o que, e você tem que fazer um CRAS, você tem que fazer uma creche, né? Vai pedir financiamento do pessoal da Caixa Econômica, que está por aí assistindo a gente, um abraço para eles também. Então, não venha reclamar na internet que aí o software é caro. Tá? E de graça aí. Ah, mas eu não sei mexer. Então, vai aprender. Você tem curso? Não. Queria ter. Seria muito alguém para poder dar aula disso aí. Ah, gente, você é meio, você está fazendo propaganda no programa, você nem dá o curso. Gente, é uma obrigação como arquiteto. Vou ficar inventando coisa aí só porque, ah, eu não dou aula disso aí, eu vou falar que não existe? Você está muito louco. Não é possível isso daí. Então, existem vários programas para a nossa atividade. Não só, para o BIM, BIM, mas também, processador de texto e tal. Ah, tá. Então, quer dizer, então, quer dizer, é isso que quer dizer. Você pode comprar um computador, um notebook, sei lá o que, você instala isso aí, você toca a tua vida e tal. Ah, eu vou escrever aqui, estou comendo só o de Tavos e conforme as questões legais, eu não tive, não adianta você ficar achando que você que é o espectro. Ah, mas eu dou aula na faculdade, dou aula na pós-graduação, dou aula não sei aonde, e a gente é parceiro, eu sei, mas eu achava melhor. A título de não jogar a molecada e os jovens arquitetos desempregados numa crise dessa, jogar eles numa sinuca de pico, se eu estou no meio da educação, do ensino, a minha primeira responsabilidade seria com o meu colega depois de formado. Por causa disso, eu acredito que essa parte da nossa função como profissionais, de acordo com o código de ética, relatar aos colegas que têm soluções de graça, sim. E tem a questão do formato, né, Carlos, que nós vamos abordar aqui. Então, se lembrem, pelo amor de Deus, ou qualquer autentidade que vocês acreditem aí, não forneçam informação errada para os amiguinhos. Qual a informação correta? Você pode projetar em BIM sem pagar com o real de software. Tá bom? Ah, João, mas eu passei tantos anos aprendendo software comercial e agora eu vou ter que dar aula de software de graça para os meus alunos e eu vou ter que aprender tudo de novo. Isso não é problema meu. Eu vou ter que aprender tudo de novo. Não estou reclamando. Mas é tão legal de usar quanto o programa pago? Eu não sei, gente. Mas, mais uma vez, caindo naquele negócio que o nosso amigo Iori que falou para a gente alguma vez na vida não é legal, não está boa a ferramenta, não é legal de usar, aprende programação e faz a ferramenta. E pronto. Então, se eu sou um bom marceneiro e eu quero fazer um determinado móvel e eu não tenho ferramenta para isso, porque a ferramenta nem existe ainda, se eu sou um bom marceneiro, eu fabrico minha ferramenta e eu faço aquilo que eu quero, gente. Pelo amor de Deus, eu sou um arquiteto, engenheiro. A gente não é zero mané qualquer sem nenhum preconceito com o zero mané. É só uma força de expressão. Então, voltando à apresentação, o que eu queria sempre lembrar é software livre pode ser usado, você pode ganhar dinheiro e trabalhar e você pode, tem mais interesse ainda pela questão e você pode, inclusive, contribuir, criar ferramentas e tal para outros colegas poderem se beneficiar, assim como você está se beneficiando de uma criação coletiva de muitos anos. E, ao contrário do que possa parecer, como nosso amigo Maurício escreveu aqui no chat, ao contrário do que possa parecer, aqui nos documentos criados em softwares livres, você consegue abri-los muito tempo depois, muito provavelmente. Por quê? Porque os formatos de arquivo, que é a discussão do que eu quero entrar agora, os formatos de arquivo de softwares livres também são livres. Ave Maria! Como assim? Então, vamos nessa. Aqui que está a parte da apresentação, como eu falei aqui no começo da apresentação, espero que depois nosso amigo Ian corte essa parte, que ele corta, inclusive, quando eu falo o nome dele, e está muito certo dele cortar. Eu não consegui acabar o PowerPoint, porque aconteceu uma coisa e não deu tempo de acabar. Mas eu sei o que eu vou falar. Ainda bem, né? Então, vamos nessa. Vamos aqui.